Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Seguindo o edital, chegamos à educação e trabalho, o trabalho como princípio educativo. Pois bem, então vamos aqui conceituar algumas questões a respeito do trabalho, depois da educação, educação escolar e como ela se relaciona com a sociedade e também como está previsto na LDB. Ok? Então bora lá. A educação, sobretudo a escolar, não ocorre independente dos processos e relações da sociedade em geral. Então, pelo contrário, existe uma conexão entre a parte e totalidade, que seria equivocado desconsiderar. Pois bem, o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história é que os homens devem estar em condições de viver para fazer história, mas para viver é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. Pois bem, então vamos aqui definir o trabalho, que é consequência disso. Para sobreviver, viver e se reproduzir, o homem necessita produzir as condições de sua existência e ele o faz pelo trabalho, que, na condição de mediação, é a atividade desenvolvida para atingir determinado objetivo. Então, portanto, o trabalho não se justifica por si, por não se constituir em objeto final do homem. Pois bem, diante da natureza, o homem se pronuncia, não aceitando a simples adaptação ao meio. Pelo contrário, o homem o adapta à sua vontade, necessidade e interesse, não sendo indiferente a ele. O homem produz a sua existência pelo trabalho, que é desenvolvido de acordo com objetivos previamente estabelecidos, observadas as condições concretas para tanto. Pois bem, então vamos conceituar a educação agora. A educação é um processo portador de um potencial igualitário, assim como pode propiciar o aumento da desigualdade social. O que vai determinar isso são os fins estabelecidos ao se pensar, propor e desenvolver uma formação educacional. Por isso, as pessoas realmente comprometidas com uma proposta de educação emancipatória sempre empunharão a bandeira da defesa da educação para todos, em um sistema único. Educação escolar. A educação escolar é, então, um processo que contempla a formação da personalidade humana, um processo obrigatoriamente prepassado pela transmissão de valores, de cultura, ao mesmo tempo em que promove a transmissão do conteúdo curricular programático. Não se trata, portanto, de mera atualização de conhecimentos e informações, como acredita o senso comum, mas da apropriação da cultura em toda a sua complexidade. No entanto, a nossa educação já está dentro de uma sociedade. Então, na sociedade capitalista, não é a pessoa em si ou qualquer característica pessoal ou profissional que define o que ela é, mas a posse ou não de determinada quantidade de capital. A relação social na qual um homem entra na posse dos produtos, do trabalho alheio, dependendo-se dos produtos do seu trabalho, materializa-se na sociedade capitalista, na troca entre coisas ou mercadorias, que oculta as relações de produção entre pessoas e move as relações sociais. Portanto, a coisa adquire as propriedades de valor, dinheiro, capital, etc. Não por suas propriedades naturais, mas por causa das relações sociais de produção, as quais está vinculada na economia mercantil. Então, assim, as relações sociais de produção não são apenas simbolizadas por coisas, mas se realizam-se através de coisas. Desse modo, pode-se compreender o correspondente dessa relação no que diz respeito ao ser humano, que, estando na condição de força de trabalho, portanto, mercadoria se coisifica. Ok, pessoal? Então, o ser humano acaba se coisificando nessa sociedade do capital. Ok? E a educação? Qual o papel dela e como ela pode se portar como transformadora? Então, é por isso que o educador progressista, aquele que quer mudanças, não um conservador, é capaz e sério, não apenas deve ensinar muito bem em sua disciplina, mas desafiar o educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica, em que é uma presença. É por isso que, ao ensinar com seriedade e rigor sua disciplina, o educador progressista não pode acomodar-se desistente da luta, vencido pelo discurso fatalista que aponta como única saída histórica, hoje a aceitação, tida como expressão da mente moderna e não caipira, do que aí está, porque o que está aí é o que deve estar. Então, aí, uma citação do Paulo Freire. Então, proponho também, pessoal, uma reflexão. Paulo Freire propõe uma educação transformadora, mas a educação sozinha não transforma a sociedade. No entanto, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, é preciso mudanças constantes, e a educação está no meio. Se a educação não é necessariamente um fator de emancipação humana, então não se trata tão somente do uso adequado de metodologias com o objetivo de transmitir determinados conteúdos curriculares. Trata-se da seleção e organização intencional de conteúdos e metodologias que, se sabe, não são transmitidos de forma neutra, mas permeados por valores, que são a tradução de uma determinada concepção de sociedade, de homem e de função da escola na sociedade. Por isso é que faz sentido dizer que o professor ensina, tanto pelas suas palavras quanto pelas suas ações. Em diversos textos, Paulo Freire apresenta claramente que pensar a educação enquanto processo que perdura por toda a vida do ser humano pressupõe a compreensão do inacabamento ou inconclusão do homem. Essa condição de inacabamento obriga a pensar em uma educação permanente a qual deverá estar subordinada aos fins estabelecidos, que poderão estar a serviço da emancipação humana, assim como a serviço da alienação, representando, esta última, a manutenção da ordem social estabelecida. Ok? Pessoal, para encerrar, eu queria chamar a atenção para o que a LDB diz nessa relação entre educação e trabalho. Então, lá na sessão 5 do ensino médio, lá no artigo 35, o ensino médio, etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Então, ele apresenta várias finalidades. Gostaria de chamar a atenção para o inciso 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores. Quer dizer o quê, pessoal? Então, a preparação para o trabalho não pode estar desalinhada com a cidadania do educando e essa continuidade da aprendizagem ao longo da vida. Ok, pessoal? Então, é isso. Minha colaboração de hoje. Um abraço. Até a próxima.